Pois é meus amigos, minhas amigas que acompanham o canal Marcia Helena Sinti Moriá, sejam bem-vindos a esse canal para o meu acesso faça imensa gravar vídeo para mostrar para vocês aqui do nosso dia a dia e é isso aí pessoal qualquer coisa aí se tiver um amigo que tiver presente de alguma dica sobre o plantio de coqueira a gente estamos aqui para ajudar, tá bom? E aí meus amigos, estamos tirando mais uma tirada de coco hoje aqui no sítio Moriá pessoal vendia R$ 700 centavos um pelo outro para o rapaz tirar o bigolim tirar o esculhido com tudo e levar tudo para o papai, o rapaz estava prezando do coco olha o Samuels, onde não está? ô escarrada olha o tamanho do bitelão peço umas cabaças bem limpinho deu até muito aí o bicudo que eu digo pessoal esses mais pequenos assim, sabe o bigolinho aí eles deixaram e os cachos dos cocos mais pequenos, sabe? tipo nesses aqui, ó esses aqui ficaram aí ele vai tirar para a fábrica eu ia levar para a fábrica ia ver se levava mil cocos para a fábrica mas aí eu vendia ele porque na fábrica recebe tudo, né? aí eu vendia que ele está prezando para levar para a Lagoa da Almérsicas mas aí no final do mês já ele leva o resto para a fábrica vai dar certo, semana que vem, né? pois é minha gente, as vezes eu coloco aí uma música de fundo no vídeo porque as vezes tem muito som aí para não pegar direitos autorais aí eu coloco a música, sabe? por isso que as vezes eu coloco a música alto não sei se esse som que está ali na rua vai passar tá saindo aí tipo esses aqui, ó é um coco bico não sei nem se eles viram é um coco bem redondinho só que ele como é que eu falo é eles estão pequenos ainda não sei se eles viram nem esse cacho mês que vem eles estão maiores mas dá para ir para a fábrica como está assim é que tem mais água ainda ó desse cacho que ficou esse olha só que coisa maravilhosa é isso aí minha gente pessoal que coisa linda aqui ó o tamanho desse cacho aqui de banana eita benção a nossa mãe é afogada viu os homens lá rapazes a entrar o Samuel é de volta o Samuel é o fiscal aí ó olha só pessoal também é sapinha de banana ó vou contar aqui uma, vou contar de par uma duas, três quatro, cinco seis, sete oito, nove nove com nove, dezoito com essa aqui tem mais dezenove, vinte e vinte e uma vinte e uma banana mano eita menina uma, duas, três, quatro cinco, seis sete, oito oito, nove, dez vinte e uma banana coisa linda viu olha o tamanho desses aqui um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e tem vinte e quatro e tem vinte e quatro nesse aqui mas rapaz maravilha vai escorar porque senão vai quebrar aqui ó coisa linda coisa linda né pessoal tá pessoal colocar esse relacionado ó todo limpinho por ver as ações de quinze, quinze dias como fica olha só que coisa linda show de bola opa é isso aí pessoal depois eles vem pegar só o mais o mais bigulinho aí pra levar pra fábrica né que lá é usado só água a gente vende água é isso aí olha só meus amigos que coisa linda esse frango aqui é conhecido como frango cafolenga muito bonito eu acabei de ganhar da minha mãe ó eita menina isso aqui vai ser o aí seu jantar do ano novo muito bonito esse frango ele é frango será minha filha vou botar uma frada nele é isso aí pessoal um abraço se inscreva no canal deixa o like até o próximo vídeo se Deus quiser colocar aqui esse pequeno vídeo aí pra mostrar esse frango lindo é pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço e um feliz próspero ano novo aí pra todos em nome de Jesus tchau 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 tchau